Pias com design inusitadas Essa pia é bem estranha Parece que é aquela pia que você Quando desbloqueia a baía da cidade Do Goit Simulator Tô brincando Não é assim não E tem essa pia que parece daquela outra que eu já vi Mas é bem parecida com uma xícara E também tem essa pia que parece Uma pista de Hot Wheels É super brincarinha com isso Eu colocava um sabonete pra ele sempre ficar deslizando E tem essa pia bem bizarra Que parece que tem um slime aqui E essa pia é bem criativa Mas não dá de lavar as mãos Mas parabéns criador Você fez um blueprint de linhas Olha, tem uma pia de bicicleta Que estranha E tem essa pia de cascata Se cair uma moeda também Tchau, nunca mais vou ver E tem essa pia que é igual daquela que nós vê Mas parece um escorredor de água E tem essa pia que parece um rio Que se você... E tem essa pia que... Ela parece que é invisível Não, não é invisível Eu tô vendo ela Mas tem essa pia que parece um champanhe Eu tô vendo ela